METE BALA, LÍNGUA GRANDE E ACABANDO A VALA FUGA, FUGA DESSE ESPELA-PELA VE SE FICA QUIETO NESSE PANTAMALA QUE OS CRIANTA FAZENDO GRANA VIM DA QUEBRA NÃO PASSO DA PALA DEIS ANO NO ANONIMATO EU ERA UM LEÃO DENTRO DE UMA JAULA PASSO BATALHA DA ALDEA, TÁ LIGADO? SALVADOR COMEÇA OU QUERO VENHER NÃO VAMO PRA CIVA DESSA PORRA DA MAM. BUREDOR JOÃO CODIGEI ROS QUANDO ABERO É NA FAVELA, Erestou a PM vaig entrar VAI MATAR hum vai morrer E QUANDO ELES SENTER ATRÁ A BALA VAI什idad VAI EM ORER VAI MATAR VAI MATAR hum vai morrer Cadê a vibe, cadê a aldeia que eu conheço, caralho Esse é um tema, tamo em casa, tô de volta, tipo assim Infelizmente, ô camarada, cê tá ligado que eu vou te bater Hoje é aqui na batalha, eu tô ligado que não dá por ser Cê é o que lua, olha que lua, infelizmente você já dá milho Você é lua, eu sou sol, cê vive e vê já no meu brilho Essa daqui que é a verdade, cê tá ligado eu mando pra plateia Só que eu sou o que eu sou, não preciso refletir outras ideias Tipo você, cê só brilha por causa do brilho do sol, não sei se pegou Mas sinceramente, cê tá ligado que agora cê vai perder pro Salvador Esse cara tá tirando, sabe por que eu represento, é o povão Na verdade eu não sou lua nem sol, eu sou terra, sou população Tipo, é desse jeito, sinceramente você é um cuzão Como eu falei, eu sou população, o seu papo é só poluição Ô louco, meu, fala comigo que lua Mata-se cara no trão, mata-se cara no trão, mata-se cara no trão Demorou aí meu truta, vem com os papos de lua Tá ligado sempre que eu pego no mic e futua Você é terra, população, sabe agora no momento População é o maior sinônimo hoje em desmatamento Porém, sabe né truta que cê é um animal Eu também tenho brilho próprio, eu sou um satélite natural Ô, cê já não pegou, cê sabe cê é vacilão Cê é papo de planeta esquecido igual Plutão Só que cê sabe que a rima eu trago a beça Só que eu digo é os esquecidos que surge as maiores promessas É não? Sempre que nós vai fazer na leste Por isso mesmo, mano, que nós é cabra da peste Inveja no seu brilho, mano, eu não tô descalço Desde quando eu invejo o brilho de Juliette falso Cê tá mimando esse ao ar O maior brilho mesmo que eu carrego é o do olhar Plum, 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 plum Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas de Salvador Que lua 1 a 0 que lua, terminou, começa moleque, mostrou E aí mano, só que o swag já tava pra cima Lua, 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 lua Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? 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 Vai morrer ou vai morrer? Quero ver ou quero ver? Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! E o que vai escorrer? Demorou vai escorrer sangue sempre que eu rimar Até porque meu mano, também vou ressuscitar Só que sabe uma coisa, eu tenho a refletir Que muitas coisas acontecem durante o free Sabe por que meu mano, na improvisação Repare que hoje em dia, rap não é tanto nião Falar sério não é não, fala o arrombado Porque aí difere os famosinhos sorteado Pô, cê sabe então que é assim Sempre vou fazendo a rima boa até o fim Porque isso também vai fazer parte de mim Tipo o meu osso memorando e chegando tá aqui Porra, presente cada peito aqui Também me observando que queria tá aqui Então eu quero representar todo mundo da folha Por isso que nós é humildade sem colha Eu não preciso de fama disso eu não vou usufruir Eu sou o que eu sou eu sei como eu cresci Cê vai me chamar de famosinho logo aqui Cê me via na batalha que tinha 12 MC Nós tava lá no começo e cê viu eu batalhando Agora pelas fitas você deve tá tirando Falo até de Plutão, rimo de natureza Eu sou planeta mais frio, eu te mato com frieza Pra mim é fácil, coloca o seu corpo na mesa Esse cara aqui não rima com beleza Veio falando até de satélite natural Mas eu vou te provando que cê vai tomar um pau Até porque eu faço rima fácil, vou no passo Já que cê tá na lua então respeita meu espaço Se não o seu espaço vai ser dentro de um caixão Mas ninguém vai lembrar de você quando cê tiver embaixo do chão Terceiro! 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 Quem começa, quem começa é salvador direito de ataque Bate e volta! Aí DJ Diz Eita porra! E aí família, quem que é torcer no round sincero? Jogamos pra cima! Vem com nós todo mundo! Todo mundo! Vai meu! Vai! Vai! Se eu tô aqui, mano, é porque no passado eu fui MC e a minha cara eu pus Se eu tô aqui, mano, é porque na leste eu tava e também no Santa Cruz Se eu tô aqui, eu tô porque eu conquistei, eu não tô aqui porque ninguém me pus E se fama significasse alguma coisa no passado, nessa terra ninguém traia Jesus Ei, ninguém ia trair Jesus, só que tá ligado, mano, eu faço o verso que aflora Demorou meu mano, já falou dos seus feitos, só que vamos focar nessa batalha aqui de agora Porém, sabe que eu também tô aceito, só que cê tá ligado que eu tenho que te explicar Que muitas pessoas também tem os seus feitos, mas nem todos eles tiveram câmera pra filmar É, eu tô ligado, mas cê tá ligado que cê vai embora Você que veio, na verdade, falando do passado e não trazendo acima na hora Não querra ninguém pra filmar, só que eu fui lá e saí da quebrada Não é quem tem fama, é quem tá caminhada É quem tem dez aldeia e quem não tem nada Com certeza que é quem não tem nada Sabe que o rap é presente nos ossos E aí Salvador, eu nunca tô te beijando Mano, eu reconheço que você é um dos nossos Só que cê tá ligado que agora eu vou falando que eu sempre quis ser Deus Só que se agora você é um dos nossos Pode falar meu mano que vai chegar o dia dos meus É o dia dos nossos Você tá ligado que eu venci do destroços Eu vou te explicar, eu tô tomando deles E o espaço deles agora é espaço nosso Ele quer falar até que eu sou dos nossos Mano, sem maldade, cê tá de segredo É que antigamente eu era dos nossos Depois que eu esqueci, começo a apontar o dedo Não é a poupar o dedo Isso é uma batalha de sangue Cê sabe, te mostra o meu dedo médio Mano, cê tá ligado que não é que vem do barro Pisar no asfalto já é um privilégio Oh, sempre que é assim Só que cê tá ligado né mano Que agora aqui esplanar Eu acho o memo muito bacana Fazer uma equipe A favela ganha fama Você deve tá, é tirano É privilégio, você equivocou agora nessa sessão Se acha privilégio a gente só pisar no asfalto No asfalto, na onde? Do lado tem mansão Aê, presta atenção Você tá ligado que eu vou até o fim Pra mim não é privilégio só pisar no solo deles Eu entro no solo deles e tomo tudo pra mim Eu também vou entrar no solo deles Toda tudo pra mim Tá chapando o Dionísio Que se foda mano sempre que eu tomei Deus Eles foram pra luz e se encontrou nos delíseos Oh, sempre que é assim Eu também vou tomar tudo pra mim Só que eu acompanho Mano maloqueiro de verdade Tudo que ele toma na rua Ele leva pra casa pra sua mãe Tchau, cuzão Palmas pra essa batalha Serta a mão Muito obrigado Muito obrigado Parabéns aos dois MCs Infelizmente só um passa Tamo junto Barulho para as rimas de Salvador Que lua Salvador, próxima fase Muito barulho pra esse moleque aqui da zona leste Certo que lua, velho Representou, pai Quero ver, quero ver Hoje eu vim pra matar loco Eu me sinto bem Se quer rima, tento Tipo M, nem Matando papadoc O que vocês querem ver? Siga, vem MC não fica em choque Eles falam, eu nem ligo Eu digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hip hop Muita gente gama com os amigos Fácil